DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD que tá daquele jeito tal, Murilo Azevedo Mãozinha, esse é o Bip Tipo Como, mano nova, 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 nova. Qual, 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 qual que é? A da... Puleimá. Puleimá? Puleimá, Puleimá, Puleimá. Puleimá, 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 Puleimá. Puleimá, rapaziada. Alô, rapaziada. É MC Mãozinha, é Murilo Azevedo, é Tipo Como, daquele jeito, ó, vai segurando Essa é a novinha, essa é a novinha Oh novinha, oh novinha Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser, eu posso te dar um trato Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser, eu posso te dar um trato Neymar fez três no Barcelona, eu empurrei três lá na Cats Lembra da Fernanda, eu botei pra pagar um boquete Lembra da... eu botei pra pagar um boquete Lembra da Carol? Botei pra pagar um boquete Lembra da Fernanda? Eu botei pra pagar um boquete Esse moleque é pica mesmo Tu tá ligado? É o Murilo Azevedo O terror de São Paulo É o mãozinha presente aqui no DJ Nenê Oh, daquele jeito Daquele jeito Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser, eu posso te dar um trato É desse jeito É desse jeito Esse é o pico, esse é o pico Assim ó, olha como que o Menor tá Daquele jeitão, tranquilão Neymar fez três no Barcelona Eu empurrei três lá na Cats Mas lembra da Fernanda? Eu botei pra pagar um boquete Lembra da Raíssa? Eu botei... Ah, ah, aê Lembra da Carol? Botei pra pagar um boquete Ah, lembra da Raíssa? Botei pra pagar um boquete Vai piranha, vem piranha Pros moleque da... Desce jeito É o mãozinha É só moleque pica É só marola, é só marola, bebê Tipo como? 2030, 2030 2030 Bora ver se você tá em 2030, viu? Aí você é só lá daqui a pouco no YouTube Que já tá lá essa Aê, a sexta nova lá Pronto, a sexta nova Essa já foi, essa já foi Manda pra André Aê Vai vendo, vai vendo a cena Vai vendo Volver a nova, volver a nova Lacostra, ginjoado De grife, apeitado Pai O jacaré americano As gatonas de Dubai Tipo Playboy Nós tá na pista Bicano pra todo lado O mizuné de miocipá O cartão gronado As gatonas de Sampa Só encosta em baile lotado As meninas da zona norte Só quer exterior Atário É o mãozinha, o Murila Azevedo P.K. O bonde todo caralho Vem aí, pai Manda um salve, manda um salve Salve, família Mãozinha, tubarão P.K. Nós que tá É o tubarão É nós que tá Aê, daqui a pouco o DJ Nenê tá chegando E já tem nova Fala nova Qual que eu sou nova? Vamos mudar Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser Eu posso te dar um trato Vai Oh novinha, eu sou casado Mas se você quiser Eu posso te dar um trato Vai Neymar fez três no Barcelona Eu empurrei três lá na Cats Vai Lembra da Amanda Eu botei pra apagar um boquete Lembra, lembra da Fernanda Eu botei pra apagar um boquete É o Murila Azevedo Eu tô doidão É sem estresse Lembra, lembra da Fernanda Eu botei pra apagar um boquete Lembra da Carol Olha o pedaço Olha o pedaço Olha o tubarão Olha o tubarão Aí Lembra da Andressa Vai Ele bota a mozinha Mozinha Tamo junto, família É nós que tá, família Desse jeito Tipo, como? Trocou logo Trocou logo Aí, avisa aí Essa já foi Essa já foi Essa já foi Manda pra Andressa E aí, Andressa Manda pra Andressa, caralho Tem alguma Andressa online aí? Sobe, 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 sobe E aí, família Tá como? A mamãe do Le Silva E essa aqui É nós Variedade de nota Tem euro e também tem dólar Mãozinha que tá na moto E a moda tá tirando onda Elas tão tirando a roupa E nós patrocinando Lança É tudo que elas queriam Tá envolvida com a banca É o Murilo Azevedo Mãozinha Tá ligado que o bonde é como? Tranquilão Eu não gosto de lançar Mas eu sei que elas gostam Então Lança a paz gostosa Vai Lança a paz gostosa Não gosto de lançar Mas eu sei que elas gostam Vai Lança a paz gostosa Vai Lança a paz gostosa É o Murilo Azevedo Mãozinho P.K. E o Tubarão Que tá na moda Então Lança a paz gostosa Vai Lança a paz gostosa Vai Esse é o clima É o pão de todo É o pão de todo Pesadão É o mestre Irmão da quadrilha O terror dela já quebrada Atropelo os modinhos Fofoco E os que atrasam O ódio bom de Taua Só firma forte Estruturada Pode até ficar falando Mas por nós não arruma nada É o seguinte Neguinho vai O resto do bonde Atraco de meia Tá mais só mãozinha De BMW Caralho O chefe é chato Caralho O chefe é chato Trajado Todinho de óculos De perfume Importado Caralho O chefe é chato Caralho O chefe é chato Pesado De ponta a ponta E o bolso Tá estrovado Caralho O chefe é chato Caralho O chefe é chato Caralho O chefe é chato Pega a fita Ninguém Ó O chefe é chato O chefe é chato O chefe é chato Qual que é a fita Caralho O chefe é chato Caralho O chefe é chato E o chefe é chato O chefe é chato Tá de aro 24 Tá de mil cilindrada Olha só Olha só Pega a visão dessa Olha só No pulso O amido É a essência Triplex E maresia As guias De frente pro mar É E aquela Qual? A traquei no bar Essa aí Essa aí Vai se xd Fluxo lutado Boladão Lá do heliupa Tava de juju Fiquei só Vai andar novinha Que novinha Que é essa? Brincando com a Pereré Aquela que Cavela Sentava Então já que tu Essa peca Vai se anda Pereré Então já que tu Essa peca Vai se anda Pereré Vai se anda Pereré Eu sei Que a sua amiga É a maior piranha E tá querendo Me levar pra tretar Essa mulher Vai arrumar Problema Se continuar Me olhando Com essa cara De safa Vai passando E vai sarrando Eu vou aquecendo Se continuar Me olhando Com essa cara De danada Vai passando E vai sarrando Que eu vou Que eu vou Aquecendo A vara Desse jeitão Tu tá ligado Pode crer Que a firma É forte Oh navinha Como que era Como que era Como que era Abandoni a miota Abandoni a miota Eu vou de bem Medade O perfume É o que elas gostam Com pisante Do mais Eu tô mantendo A picadilha Que a lacoste Me emprestou Mas eles deram Bobeira E a Uclê patroce Eu não sou de vacilação Nós sabemos Tirem errado Deu a condição É desse jeito Tô precisado Tô precisado Aí escuta a cena Vai freno a cena Escuta a cena Vai vendo Papo reto Manda Falso mandar Para tudo Me esconde Mizuno, Porsche, no pé Acorda de ouro maciço Nós que tá parando tudo Render nasceu Tocos bilhos Piama aqui no nenê Pra fumar um baseado A menor, a da doce Tá vendendo pra carrada Se tem flash Nós resposa Se tem pião Nós atraca Se tem resumo É close Se tem nave importada Se tem piranha na rede Nós é chupa e passa vara Mãozinha assombra tudo Em todas as quebradas É nós que tá parando tudo Em todas as quebradas Dugu, 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 dugu É o bonde do Mãozinha É o Morila Azevedo E o Tubarão E nós manda sem medo Eu tô junto assim É o PK fechadão Lado a lado E nós manda pesado Que é bem rapidinho Nós brinca na rima Nós manda chapado Nós manda improviso Eu tô junto assim É o Morila Azevedo Nós canta chapado Bem rapidinho Já que tá ao vivo Nós manda bolado Nós manda chapado E nós brinca na rima Eu falei chapado Mas quinheta às vezes Mas agora eu vou mandar Eu vou mandar Rima que eu não apito Nós tá brincando Nós manda assim Tranquilão Tá ligado Parceiro Tomo na casa Do Nenê E do Dinho Alves tá ligado Ligeiro é nós que tá Fechadão lado a lado Clarigado Conexão Interior Ribeirão Preto É o Mãozinha Que é sangue bom Deixa um salve Pra São Bernardo E pra toda rapaziada Pra quebrada Do Mãozinha Tomo junto camarada Pesadão É o PK É o Tubarão E nós manda sem medo Quem tá na voz Quem tá na voz É o Murila Azevedo Quem tá na voz Quem tá na voz É o Murila Azevedo Aê Aê Fé vindo é só A gata diz que o corte Tá forte Que nasceram Que tá caçudo Enquanto eu preparo a plant Pra te abar Aquele verde puro Semplante Do vagabundo Deixou ela ganhar na maldade Que aqui é nós Que joga sujo Enquanto as gatonas Já brotam na grade Respeita nós malucos De onde eu venho Não tem fraude Pra as mina Nós é luxo Tipo o Felps Nada na vontade Ela me viu Sorriu Se abriu Que eu sou foda Abraço Gordão tá de volta Murila Azevedo brotei Daquele jeitão pesadão E é sempre tá como Fechadão Com os parceiros De verdade Que fecha mesmo Mãozinha É nós que tá Mãozinha Daquele jeitão Mas é de um dia Caralho Mas é de um dia É de uns anos Mas é de uns anos Mas fala louco Mas ia chegar Fala aí Já foi Já foi Já foi Mas é pica Do bagulho Tesouro da favela Hoje já não me iludo Mato e morro Por ela Antigamente Elas não queriam Hoje tão querendo Será que é porque Esse pato riu Não tô entendendo Tipo da água Pro vinho Fusquinha Pra navirar Atraquei no baile De evoque de Panameira Consequência de uma luta Que ainda não acabou Firme e forte Sempre com a cabeça Eguida e o gol E pra aqueles que falam mal Tamo ligando E nem vendo O importante é que em São Paulo É o nosso som que tá vendendo E de São Paulo Pra baixada Da baixada Pro Brasil E quem tá é nós Nessa porra E quem desconfessou Que nós é pica do bagulho Tesouro da favela Contra dois Contra dois Antigamente Elas não queriam Hoje tão querendo Será que é porque Esse pato riu Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Nós pés de Nike Doze mole Pumatisque Trajado de Lacoste Bulatão Naquele pi Que as novinha Não existe E se vê Nós no rock O nosso corre A nossa disposição Que faz realizar Fazendo tudo Fica bom E se for vacilão É melhor É É só neuroticão O nós só guerreiros de fé Vou sempre com os parceiros Sangue bom no dia a dia Bocado no progresso Da melhora pra família Acessa o YouTube Joga meu nome no Google Se for do Facebook Que deixa o salve da rua Eu vou acelerar A minha xisteira Eu e o bom de tudo Tirar um lazer Nós tá cansada de perreco e de buchicho Traz o resumo que é pra nós ficar tranquilo Eu vou acelerar a minha xisteira Eu e o bom de tudo Tirar um lazer É Nós tá cansada de perreco e de buchicho Traz o resumo que é pra nós ficar tranquilo Esse é o clima Esse é o clima E se conseguir Anota a placa Que nós vai passar tirando onda na sua quebrada Sua opinião Não me ataca Enquanto tu tá me criticando Eu tô dando risada Sabe por quê? Um dia após o outro Foi assim que eu aprendi Conquistando aos poucos O melhor está por vir Eu não vou desistir Isso é o que os bicos querem Então vou prosseguir Lutando com muita fé Sempre com o pé no chão Pra não pagar de jão Na maior disposição E sem vacilação Que é nós que é a palavra É nós que é o exemplo Voz das comunidades Sempre desenvolvendo É Solta a batida Nós manda no refrão Pega o entendimento Então pega a visão Pega o entendimento Então pega a visão Pega o entendimento E se conseguir Anota a placa Que nós vai passar tirando onda na sua quebrada Tua opinião É desse jeito É desse jeito Embrasadão Os moleco artigital É Daquele jeito É Nós tira onda Taca na cara Que os menino Tão atonda Se eu fui Não perco o tempo A bala tá dentro da água No pião Com os molecão De naveira Sem placa E trinta Tá como Só esperar Tras danadas Aqui mais tarde Tem baile Depois vamos pra baixada Aqui mais tarde Tem baile Depois vamos pra baixada É mãozinha É a putaria que elas querem Bicho É a putaria que elas querem Parece um disco putinha É um whatsapp de bandido Mais de 500 mensagens Várias piranha falando comigo Tem dia Que eu tenho deciso Eu nem sei qual que eu vou comer Elas querem fechar com a firma Elas querem sentir prazer Se envolveu pelo poder Com a tropa dos miliantes Joga buceta Joga buceta Joga buceta Para os traficantes Joga buceta Joga buceta Joga buceta Joga buceta Para os traficantes O patrocínio O mãozinha garante Patrocínio O morrelo garante Patrocínio O tubarão garante Aí ó Esse é o pique Vou terminar pra tu ver Qual que é Assim ó Qual que é Se é putaria que tu quer Então rebola Bumbum Que quando essa tocar Eu vou logo apertar Na brisa tu vai ficar Vou te chamar Pro x1 Já falei pra você Que é só uma rola Em cima da R1 Se eu fui não Perco o tempo A bala tá dentro da água Caralho filho Tá dentro da água Se eu fui não Perco o tempo A bala tá dentro da água Mãozinha fala pra eles como tá Tá dentro da água Caralho Tá dentro da água Explode nós que tá Rapaziada fica com Deus aí Pesadão Mãozinha Nós que soma Certo família Nossa satisfação Muito obrigado pela presença Mais uma vez Ô mano tubarão Tem a voz igual E aí Perdeu Mas agora tu se fudiu Você não deu valor E agora perdeu Ah não Lota 7 cachorro Lota 7 Lota 7 Lota 7 Igual assim Ele nem gosta Tamo junto família Certo? Até mais tarde É nóis Obrigado